Construção tradicional a gente tá acostumado com o que, né? Tijolo em pé, tijolo deitar. Parece que a gente já tem na cabeça aqueles 15 centímetros da parede. O estilo frame é igual? Não. Não, paz, mãe. Como é igual? Como é que eu sei disso? Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Já fiz tudo que eu ando à parede, viu? Mais de 15, menos de 15, uma chapa, duas chapas. Você não sabe o que é isso, não? Eu vou te explicar agora. Vem comigo que eu vou te mostrar que eu já tô nesse mercado Dá tempo suficiente pra falar pra você que você vai ter um fator que depende. O que que acontece? No steel frame a gente trabalha com camadas. Camadas é muito importante. A gente vai ter sempre um elemento estrutural, que é o miolo da estrutura. E essa estrutura, ela vai ter um 90 ou 140, tradicionalmente, nas paredes. Isso é 90 milímetros, né? 9 centímetros. Ou então 140 são 14 centímetros, né? 140 milímetros. E além da estrutura, a gente tem as placas que vão parafusadas na lateral dessas duas estruturas. E que fazem o fechamento. É esse miolo que varia a sua espessura. Então, primeiro, você tem a variação da estrutura. Depois você tem a variação das placas. Você pode trabalhar uma placa, duas placas. Três placas é difícil, viu? É só mais pra parede de cinema mesmo. Eu não sei se você sabe, Amore. Quase 100% dos cinemas no Brasil são feitos de steel frame com drywall. Eu tô passada, chocada. É, é verdade. O máximo, né? Então, o steel frame, ele vai sempre depender da sua composição, dos sistemas que você vai fazer. De parede, principalmente. Então, você pode ter paredes com menos de 15 centímetros. Ou com mais, depende da placa. Agora, o tradicionalzão mesmo é o quê? É 90 e uma placa de cada lado. As placas, elas têm 12 milímetros e meio. Com a massa acabamento, vai pra 13. Então, fica 13 com 13, 26. E aí, a gente tem mais os 90 milímetros do meio. O que que a gente vai ter? 11, 11 centímetros. Viu? Acabou. Ó, que maravilha. Ficou mais fininho, ganhou mais espaço, ó. Otimização de projeto, quem tem problema de layout. Vai falar que não faz diferença 4 centímetros. Faz diferença? Sim, senhor. Eu sei que faz. E pra quem constrói que tem que assinar o negócio da área construída? Muda, 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 muda e faz diferença sim. Gostou? Curtiu? Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Mandar pros amiguinhos. E também não deixe de fazer uma coisa mais importante. Se inscreve aqui embaixo na minha lista VIP de WhatsApp pra poder receber conteúdos exclusivos. Toda semana a gente manda alguma novidade pra vocês. Tchau.